Eu escolhi hoje para a gente fazer uma leitura de um capítulo que eu gosto muito, que eu tenho lido. Tem que ter o óculos, né? Porque sem o óculos a gente não vive depois de uma certa idade. A gente não consegue ler nada. Então é o livro Bhagavad Gita. Está aqui para vocês que... Shrimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto. É o tesouro oculto do mais doce de tudo, doce absoluto. Quem é o doce absoluto? O doce absoluto, a doçura absoluta é Deus, a suprema divindade. E esse livro é uma conversa sagrada, como eu já falei outras vezes, é uma conversa sagrada entre o Senhor Supremo Sri Krishna e seu discípulo mais querido Arjuna. A gente fala mais querido, mas todos aqueles que são associados de Krishna são seus discípulos mais queridos. E o capítulo 10 é um capítulo muito encantador para mim. E eu vou ler para vocês. E se alguém quiser, nesse meio tempo, fazer perguntas, estamos aqui para responder o que for possível, dentro daquilo que nós aprendemos com nossos gurus. Então, verso 1 do capítulo 10. Primeiro lugar, eu vou oferecer a minha reverência a meu guru, Eu nasci na mais obscura ignorância, porém, meu guru deva, meu mestre espiritual, esse senhor divino que apareceu na minha vida para me resgatar, ele abriu os olhos do conhecimento do meu coração. O conhecimento não é intelectual. O conhecimento vem de Divya Ghyana. É um sentimento que existe no coração mais profundo, no âmago mais profundo da sua existência. Esse é o conhecimento espiritual que brota conforme você se associa com pessoas santas. Existe algo que surge no seu coração que é a motivação diária. Ele é o seu propulsor, é o seu incentivador. É esse sentimento fascinante que conforme você serve o caminho divino, mais e mais ele toma conta e ele vai penetrar em todo o canto escuro do coração. Porque se o coração não está iluminado, ele precisa ser iluminado. Eu não vou dizer para vocês que eu sou iluminado, mas eu vou dizer para vocês que de alguma forma existe um efeito positivo no cultivo da espiritualidade verdadeira conectada com o plano transcendental. E esse efeito significa iluminar os cantos mais recônditos, os lugares mais profundos onde existe treva no coração de todo ser humano. Então muitas vezes a gente tenta colocar a falha no meio ambiente. Shilashidara Maharaj, um dos nossos gurus, ele falava isso. Pare de culpar o meio ambiente e veja o próprio erro no seu coração. Esse é o processo mais profundo da consciência de Krishna. E não tem como você escapar. Você pode tentar espernear e fazer o que for aqui, tentando mudar, modificar o meio ambiente. Mas o meio ambiente ele é como é e ele se apresenta para você como a forma do mais doce remédio. Isso é incrível, né? Tem um verso, esse verso é quando o senhor Brahma, o criador de todos os planetas, formas de vida, né? Segundo os Vedas, ele está questionando, falando com Krishna e ele fala, Senhor, eu entendi que tudo que acontece para mim não é só meu próprio karma, mas é o mais doce remédio, é a mais doce graça que está vindo na minha vida. Porque nós temos o costume por bilhões de vidas, infinitas vidas no plano material, que a gente só entende a graça de Deus quando ela é positiva para a nossa perspectiva. Mas quando a graça de Deus, ela vem de uma forma que não é positiva para a nossa perspectiva, quando ela é amarga, quando ela causa dor, ela faz, ela remexe no profundo do nosso coração, isso também é graça. E quem consegue ver isso o tempo inteiro, que em todas as circunstâncias a graça de Deus está por trás, seja na miséria, seja na fortuna, seja na felicidade, na infelicidade, seja na fama ou na infâmia, seja quando te glorificam ou quando te crucificam, quem consegue ver essa graça divina, porque no exemplo para nós ocidentais, Jesus é o exemplo que acabei de citar no começo e vou citar de novo, ele não via como desgraça a crucificação dele, ele via como graça de Deus, ele via como graça do Pai, ele estava sendo agraciado, tampouco ele via Judas como um traidor, ele viu Judas como alguém que se sacrificou por ele, para que o nome dele fosse exaltado, ele jamais viu Judas como alguém, como a gente faz até hoje malhar o Judas, existe essa tradição, mas Jesus quando olha que ele encontra com Judas no caminho da crucificação, ele olha com amor para Judas, porque ele era a personificação do amor, como que ele poderia ter ódio de Judas, e ele nunca desconsiderou Judas como discípulo dele, como seguidor dele, e ainda falou, você foi o melhor dos meus discípulos, porque você se sacrificou, ninguém põe o nome do filho de Judas, ninguém vai colocar, ah, meu filho vai chamar Judas de Oliveira, ou Judas da Silva, ele sacrificou toda a fama dele, tudo que ele tinha, para que o nome de Cristo fosse exaltado, então tudo que vem na nossa vida, deve ser considerado como a mais doce graça, a mais doce misericórdia, essa compreensão, se ela não acompanha você em cada momento, então você vai ter muita dificuldade no progresso espiritual, porque o progresso espiritual, ele é feito de grandes batalhas, ele é feito de grandes lutas, vejam a vida de todos aqueles que foram santos, ou os próprios messias, as personalidades supremas, que são de outro plano, que descenderam, mas os seguidores sérios, eles passaram por grandes tribulações, por grandes tribulações, mas o fato de reconhecer que as tribulações, me tornam mais forte, me tornam mais ávido pela graça divina, mais ávido pelo plano divino, pelo plano de Deus, isso faz com que haja progresso palpável, de outra maneira, nós estamos sempre tentando mudar o meio ambiente, para o nosso conforto, e não é isso que nossos gurus fazem, não é isso que eles falam para a gente fazer, eles dizem, não tente mudar o meio ambiente, mude a si mesmo, mude a sua visão do meio ambiente, e você viverá no mundo de Deus, mesmo nessa vida, Cristo falou isso, você pode viver o reino de Deus, mesmo nesse corpo, mesmo nessa vida, então você não precisa esperar, abandonar esse corpo, para ir para o reino de Deus, o reino de Deus, é uma questão de, como você sintoniza a sua consciência, no meio ambiente onde você vive, e tudo será reino de Deus, tudo será transcendental, brilhante, alegre, mesmo nas situações de tribulação, mesmo nas situações, que você entender que são, difíceis, por exemplo, eu falei que eu ia ver, mas agora, que eu ia ler, mas agora veio uma inspiração, de falar de uma senhora, que me comoveu muito, no norte de Minas, uma região, absolutamente seca, aonde em volta da casa dela, estava todinho, esse barro craquelado, esse barro rachado, não tinha uma gota d'água, ela tinha que buscar, uma senhora já de mais de 70 anos, talvez quase 80 anos, uma senhorinha, vivendo numa tapera, toda furada, ela tinha que buscar água barrenta, a quilômetro de distância, sozinha, sem filhos, sem netos, sem ninguém para ajudar, e a reportagem foi até lá, e a reportagem sensacionalista, quer ver a pessoa chorando, miserável, e foi tão incrível, que a senhorinha, derrubou a reportagem, como que ela derrubou a reportagem, porque ela não deu para a reportagem, o que a reportagem queria, que era um sensacionalismo, de sofrimento, de amargura, não, a senhorinha falou assim, quando a repórter perguntou, mas como a senhora vê, essa situação que a senhora vive, ela falou, ah, minha filha, são desígnios de Deus, Deus quis que fosse assim, minha vida, e eu aceito com gratidão, porque isso está fazendo, com que ele melhore, meu coração, para que eu um dia, me una a ele, cara, até hoje isso me emociona, até hoje isso me toca, a gente às vezes no conforto do lar, com roupa boa, com água na torneira, com comida na mesa, com carro, com viagem, com tudo, e a gente está se lamentando, reclamando, porque o mundo não é como que eu quero, que ele seja para mim, o mundo não se apresenta para mim, como eu, o senhor supremo, o senhor divino de tudo, como o mundo deveria ser para mim, mas aí a gente vê uma senhora, no norte de Minas, numa região, absolutamente pobre, mas serva de Deus, absolutamente serva de Deus, por isso que não tem religião, tem pessoas santas, pessoas que buscam por Deus, em determinadas vertentes, de caminhos espirituais, não tem só o meu caminho salva, só isso salva, só aquilo, não, eu vi nessa senhora, que era uma cristã, provavelmente, um comportamento, muito mais digno, do que muita gente, do que eu já vi, vestida, como religiosos, e querendo-se, a pompa, e a circunstância, do clero, das cúpulas religiosas, das religiões organizadas, e ela estava ali, tudo tem sua função, a religião organizada, tem sua função, mas qual é a função, da religião organizada, servir a Deus, se não for para isso, então é melhor desorganizar, fecha, não abre a porta, se for só para manter o clero, manter as pompas, manter o protocolo, só por manter, para ter dinheiro, para ter fama, prestígio, então fechem as portas, é melhor que seja, nas casas das pessoas, que seja, em cada coração, por isso surgiu, o movimento de Nama Sankirtana, que é o que nós estamos fazendo, queremos levar, de alguma forma, alívio, para o coração de todos, que cada coração, seja um templo, como era o dessa senhora, humilde, que morava numa tapera de barro, e que quando ela abriu a boca, só saiu néctar, só saiu flores, de glorificação a Deus, ela em nenhum momento, falou, alguma coisa, que fosse contrária, à vida espiritual, ela simplesmente falou, Krishna quis assim, ela não usou Krishna, porque nós chamamos de Krishna, ela usou Deus, ela falou, Deus quis assim, essa é a minha vida, essa é a graça dele, para mim, me colocar nessa circunstância, para que eu seja melhor para ele, ou seja, Krishna molda a gente, a ferro e fogo, o caráter, ele é moldado como ferro, como que o ferro é moldado, com muito calor, muito fogo, o ferro aquece, e martelado em cima, para que seja útil o ferro, o ferro ele se torna útil, quando ele é martelado, aquecido, e martelado, aí ele faz uma colher de pedreiro, ele faz uma faca, uma pá, uma enxada, o que for necessário, né, e o caráter do ser humano, ele também, aquele que se dedica no caminho divino, ele também vai ser moldado, a fogo, e a martelada, não pensem que a vida espiritual, é de passar a mão na cabeça, é de carinho, é de, só de, de mundo de fantasia, não esperem da vida espiritual, uma vida fantasiosa, a vida espiritual, vai cobrar de você, as tuas entranhas, a energia das suas entranhas, e se você está disposto a isso, a não querer um corta caminho, não querer comprar nada, que te torne espiritual, porque nada que você compre, te torna espiritual, o que te torna espiritual, é você se comportar espiritualmente, é você ter o alicerce espiritual, ter fibra espiritual, e ter um orientador honesto, que te guie nas suas dificuldades, e isso torna uma pessoa espiritual, isso torna uma pessoa de fibra, não tem esse ditado, fala, ele é um homem de fibra, ela é uma mulher de fibra, na vida espiritual tem que ter fibra, senão você não passa nos testes que se apresentam, e são inúmeros os testes, esses testes, eles são agentes purificadores do coração, eles vêm para mostrar que somos frágeis, somos servos de Deus, dependemos absolutamente dele, dependemos deles, dependemos do Senhor Supremo, da chuva que cai, do sol que ilumina, para fazer com que a vegetação cresça, de todo o alimento que vem para a mesa, a nossa moradia, a nossa roupa, tudo é graça de Deus, tudo é misericórdia de Deus, a gente chama em sânscrito, de maha prasada, da prasada de Deus, a prasada divina, a misericórdia divina, ela vem em todas essas formas, ela vem como amigo, mas ela vem como inimigo também, a graça de Deus também vem como inimigo, ela vem com aquele que te apoia, mas ela vem também com aquele que te trai, porque isso torna o coração da gente, moldado, de uma certa forma, que seja possível, a associação direta, com o plano transcendental, com o plano divino, com o reino de Deus, que é chamado de Vai Conta. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM,